Quem vem não vai embora, aqui eu vou ficar Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Quem vem não vai embora, aqui eu vou ficar Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Jatiuca, ponta verde, paz e sara, tem um encanto que abala o coração Nunca vi nada igual em toda minha vida, Maceió, minha paixão No portal da farra, pelas coisas vou comprar Se existe um paraíso estampado no sorriso, Maceió é meu lugar Quem vem não vai embora, aqui eu vou ficar Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Quem vem não vai embora, aqui eu vou ficar Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Maceió Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Quem vem não vai embora, aqui eu vou ficar Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió Se o povo é louco e só, tem só um ano todo nesse mar de Maceió 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 Maceió